Eu pedi para liberar o povo para vir para cá, porque um evento como esse sem povo não existe. Eu sempre estarei no meio de vocês. A coisa é tão plausível que fica difícil da gente desmentir. Inclusive a população está lá vendo. Será que é uma nova era? Que a gente pode aproveitar, nós, o povo? Estou surpreendido, sabe? Estamos nos surpreendendo, porque é assim que deve agir o governante. E depois a gente sabe que o Brasil é um país risado, né? Um país rico, um país cheio de riquezas naturais, culturais, históricas, minerais. São interesses mundiais no nosso país, visando o nosso país. E se nós, população, não ajudarmos a qualquer governante, o Bolsonaro vai passar. Ele mesmo já disse, eu vou sair. Vou passar. Então, se não criarmos o hábito de depois de Jair Messias Bolsonaro cobrar dos próximos governantes, os prejuízos são, sem dúvida nenhuma, somente para quem? Para o povo, para todos, para o nosso país. Vamos pensar. Vamos lá. Vamos lá.